E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2016 que fala pra gente o seguinte, o motor de combustão interno utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em quatro etapas, admissão, compressão, explosão, expansão e escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Nos motores a gasolina, a mistura de ar e combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Para o motor descrito em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Nessa questão você precisa conhecer o ciclo de Otto, o que geralmente é difícil de você ver em uma aula corriqueira. Mas vem cá, vem comigo que eu vou te explicar como funciona esse motor a combustão baseado no ciclo de Otto. Então vamos lá gente, eu peguei aqui uma imagem da Federal do Rio Grande do Sul pra ajudar a gente a entender melhor como que funciona o ciclo de Otto. Na primeira etapa a gente tem aqui o seguinte, a gente vai ter um cilindro do pistão e um êmbolo, beleza? E aí na primeira fase é a admissão, a gente vai ter ar mais combustível entrando aqui. E aí esse pistão ele vai descendo. Só que isso vai acontecer de modo que esse pistão ele desça e a pressão não seja alterada. Ou seja, conforme vai entrando ar e combustível, esse pistão ele vai descendo com velocidade constante. Então a gente vai ter uma expansão isobárica nesse primeiro momento. E isso é representado justamente nesse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é conhecido como a admissão. Depois de um tempo o que a gente vai fazer? A gente vai ter ar e combustível aqui dentro. Tendo ar e combustível aqui dentro, a gente vai comprimir esse negócio. Ou seja, esse pistão ele vai vir aqui pra cima. E aí a gente vai ter ar e combustível aqui comprimido. Só que essa compressão ela vai acontecer de forma muito rápida. de modo que não vai dar tempo de trocar calor com o meio externo. Então vai ser uma compressão adiabática. E isso vai fazer com que a temperatura do que está aqui dentro aumente. Essa etapa ela vai ser melhor vista aqui ó. Uma compressão adiabática vai fechar muito rápido o pistão. De modo a comprimir o conjunto de ar e combustível. Aumentando a temperatura do sistema. E agora o que vai acontecer? Aqui a gente tem uma vela. A vela do carro ela vai fazer com que surja uma centelha elétrica. Você gerando uma centelha elétrica numa região onde tem ar e combustível. É tudo o que você precisa pra fazer uma explosão. Então a centelha elétrica ela é ocasionada quando todo mundo está comprimido. A uma alta temperatura. Acontece a explosão. O que que acontece? Esse treco está comprimido. Vai aumentar muito a pressão nas paredes aqui do pistão. A pressão vai aumentar muito, muito, muito depois da explosão. Então o que que vai acontecer? Aqui em C a gente está com a vela e ela vai iniciar a explosão. A centelha elétrica por causa da centelha. E aí explodiu, aumentou a pressão em todo o recipiente ali dentro. E aí depois o que que vai acontecer? Você tem um negócio totalmente com uma pressão muito alta. E o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar esse pistão pra baixo. Puxando esse pistão rapidamente pra baixo vai fazer com que as trocas de calor não aconteçam, porque foi muito rápido. E aí aumentando o tamanho a gente vai ter uma expansão adiabática. Isso vai ajudar a diminuir a temperatura do sistema. Então, esse processo de expansão do pistão vai acontecer de D pra E. E aí depois o pistão vai estar aqui embaixo. Eu até já tinha feito o desenho, mas não tem problema. A gente vai fazer a liberação do que foi, do que entrou em combustão, né? Desse conjunto de ar e combustível. Esse ar e combustível vai saindo, a pressão de dentro do pistão vai diminuindo e esse pistão dá uma subidinha. E aí esse processo é o processo de exaustão ou, como ele colocou aqui, de escape. Beleza? E aí a pressão diminui e depois vai diminuindo o volume do pistão justamente porque o negócio vai saindo. Então, como ele pede pra gente aonde acontece a centelha elétrica, a gente só precisaria marcar a letra C. Beleza? Mas eu expliquei como funciona o ciclo de Otto pra você já ficar ligado ou ligada caso apareça de novo. Beleza? E ele te pergunte outra coisa. Então, eu vou ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau!